No livro de Salmos, no capítulo 50, no versículo 15, diz assim Invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. No livro de Jonas, quando Jonas estava dentro do ventre do peixe, ele fez uma oração. Jonas capítulo 2, no versículo 2, diz assim Salmos 18, no versículo 6, diz assim Eu queria convidar você para fazermos isso nesse momento. A Bíblia diz que Deus, ele habita no alto e no santo lugar, mas ele habita com os aflitos e contritos de espírito. E eu quero chamar você, você que está desesperado, doente, aflito, pensando até mesmo em sumir, em desaparecer ou tirar sua própria vida. Porque talvez exista uma voz falando isso com você. Porque talvez a luta está tão grande. São anos que você vive dessa forma e você não vê mais uma saída. Talvez você perdeu a esperança. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Existe um Deus. Existe um Deus. Um Deus que pode tudo e todas as coisas. Um Deus que habita dentro de você. E ele quer, e ele quer, e ele pode curá-lo, libertá-lo, arrancar você do fundo do poço. Ele pode mudar o teu casamento. Ele pode arrancar esse vício que está na sua vida. Ele pode curá-lo. Ele disse que tudo é possível àquele que crer. E ele disse, vinde a mim, os que está descansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pare tudo que você está fazendo. E vamos falar com o Deus do impossível. Com o Criador. Com aquele que tem o poder de nos ouvir e de fazer o milagre. Vamos falar com o Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai. É como disse o teu servo Davi. Na minha angústia, invoquei ao Senhor. E ele me ouviu. Sabe, meu Pai. Eu tenho recebido tantas mensagens. de pessoas pedindo socorro, ajuda. Pessoas desesperadas, meu Pai. Porque o mundo em que nós vivemos é assim. É um mundo mau. De injustiças. De maldade. E existe tantas pessoas, Senhor. Que não sabem mais o que fazer. Porque os seus problemas só aumentam a cada dia. E existem momentos que batem o desespero. Talvez essa pessoa, o que ela deseja nesse momento é sumir. É se entrancar dentro de um quarto. E não sair mais. Existem pessoas, meu Pai. Que fazem anos. Que elas não sabem o que é sorrir. O que é ter paz. O que é ser feliz. Porque o que predomina na sua vida são lágrimas, dor, angústia e desespero, meu Pai. Quantas vezes ela já tentou tirar a sua própria vida. Quantas vezes vem aquela voz na sua mente. Dizendo para ela que não tem mais jeito. Que não tem mais solução. Se mata. E quantas vezes ela já tentou fazer isso. Oh, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Nós entramos na tua presença nesse momento, meu Pai. E eu sei que o Senhor nos ouve. Porque o Senhor é Pai. O Senhor é o nosso Pai. Eu te peço nesse momento. Pelos teus filhos, meu Pai. Essa pessoa que está doente. Desenganada pelos médicos. A sua carne está sendo consumida pelo câncer. Essa pessoa está morrendo a cada dia, meu Pai. A cada dia a morte se aproxima dela. O médico já fez o que podia. Mas está além do seu conhecimento. Do seu limite. Ele não sabe mais o que fazer. Para ajudar essa pessoa. Oh, Espírito Santo. Essa pessoa que está ligada aos aparelhos, meu Pai. Se os aparelhos forem desligados. Ela para de respirar. Essa pessoa que está com câncer. Com AIDS. Leucemia. Paralisia. Há quantos anos? Ela está presa numa cadeira de roda. Oh, Espírito Santo. Meu Deus. Tu és o Senhor dos milagres. Não existe nada. Absolutamente nada. Difícil para o Senhor. Porque os impossíveis para o homem. É possível para Ti, meu Pai. Porque Tu és Deus. E não existe outro além de Ti. Então, Senhor, estende a Tua mão agora. Arranca essa doença. Cura essa pessoa, meu Pai. Nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que ora por um familiar que está enfermo. Que está no hospital. Está sendo operado nesse momento, meu Pai. Ela está orando agora em favor de um familiar dela que está enfermo com uma doença. E só um milagre pode curá-lo. Então, meu Pai, cura nesse momento, Senhor. Venha ouvir a nossa voz. O clamor do Teu povo. O clamor da Tua igreja. Oh, Espírito Santo. Eu oro por esta pessoa. Que está dentro de um quarto. E a vontade dela é de não sair mais. E nesse momento, meu Pai. Ela não tem forças. Nem para abrir a sua boca. E a sua oração são as lágrimas. Que descem dos seus olhos. São lágrimas de dor. De angústia. De aflição. De desespero. Então, Espírito Santo. Visita essa pessoa agora, Senhor. Arranca essa angústia. Essa depressão. Arranca, Senhor. Este mal. Que tem destruído a vida dessa pessoa, meu Pai. Oh, Espírito Santo. Esse desejo de morte. De suicídio. Que o Senhor possa libertar essa pessoa neste momento, meu Pai. E que ela receba vida. Que ela receba paz. Que ela receba alegria. Que ela possa ter o prazer novamente de sorrir. De se alegrar. De se alegrar. De viver. Oh, Espírito Santo. A Tua palavra diz que aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, que nesse momento, meu Pai, haja liberdade na vida do Teu povo. Na vida dessa pessoa, Espírito Santo, quantas mãos estão desesperadas. Esposas, pais, esposas, pais, filhos. Porque são famílias, meu Pai. Que estão sendo destruídas. Quantos lares estão destruídos neste momento, meu Pai. Brigas, vícios, separação, traição. Meu Deus, o Senhor entende a nossa dor. O Senhor entende quando, muitas das vezes, reclamamos. Ou duvidamos. Ou sentimos vontade de sumir. Porque o Senhor, meu Pai, sabe o que é sofrer. O Senhor sabe o que é ser humilhado, pisado, traído. O Senhor sabe o que é ser deixado para trás. Oh, Espírito Santo. O Senhor entende esta mulher, esta mãe, este Pai. Porque por tudo que nós passamos, o Senhor já passou, meu Pai. Então, Espírito Santo, o Senhor sabe o que é sofrer. O que é padecer. Então, eu te peço neste momento. Se compadeça dessa pessoa. Senhor, se compadeça da tua igreja, dos teus filhos, dos teus servos, que te pede ajuda, que te pede socorro. Nós nos colocamos como aquela mulher, meu Pai, que chegou, se prostrou diante do Senhor e disse, Senhor, socorre-me. A minha filha está endemoniada. Nós fazemos a mesma coisa neste momento. Nos socorre. Nos ajuda. Porque nós não temos mais ninguém, meu Pai. Com quem iremos falar? Aonde estão os amigos? Os familiares? Não, meu Pai. Nós estamos só. É somente a nossa fé, a nossa confiança. É somente o Senhor que tem o poder, meu Pai, de transformar. Existem momentos que um amigo pode ajudar. Que o marido pode ajudar. Que a esposa pode ajudar. Mas existem momentos, meu Pai, que não há amigos, marido, família. Não. Existem momentos que somente o Senhor, meu Pai. E esse é o momento. É por isso que nós falamos contigo. Ó Espírito Santo, transforma a vida dessa gente. Transforma a vida dessa pessoa, meu Pai. Meu Deus, faz o milagre. Eu não sei qual é a dor, a tristeza ou o problema. Mas o Senhor sabe. E uma coisa eu sei, meu Pai. Não existe problema que o Senhor não possa resolver. Não existe doença que o Senhor não possa curar. Então faça isso neste momento, Senhor. Abre o mar vermelho diante dessa pessoa. Que as muralhas caiam. Que o gigante caia. E que essa pessoa, a partir desse momento, ela possa se levantar. Ela possa ter forças. Ela possa ter vida. E que ela possa crer que a partir desse momento, tudo vai mudar na vida dela. Meu Pai, eu oro pelos Teus servos. Pelos Teus obreiros. Pelo Teu povo. Pelos Teus pastores. Por aqueles que um dia já ajudaram tanta gente. Já orou. Já pregou. Já evangelizou. Mas hoje, eles se encontram abatidos. Desanimados. Existe uma dor na alma dessa gente. Espírito Santo, aquece essas pessoas, meu Pai. Abraça o Teu povo. Abraça os Teus servos. Os Teus filhos. E ajuda a Tui.